Mas olha gente, vamos começando nossa roda da fofoca, falando em relação à saúde de um pai, não é? Que preocupou muita gente realmente, mas graças a Deus essa história tá tendo um final feliz. A gente tá falando do seu Mauro, pai da cantora Anitta, que de repente vai fazer um check-up, vai tratar de uma coisa e descobre outra. Descobre um câncer de pulmão e ele sofreu um AVC também. E aí a situação se complicou, a Anitta se questionou nas redes sociais, não disse o que o pai tinha na verdade, foi todo mundo atrás da informação. Mas depois ele mesmo, ela mesma, eles acabaram abrindo jogo aí com o público e contando, de fato, um câncer de pulmão, ele precisou ser submetido a uma cirurgia, mas graças a Deus não tinha metástase, ou seja, o câncer não tinha se espalhado pelo organismo, estava localizado e foi todinho retirado. Estão esperando o resultado da biópsia, claro, é protocolo, é uma formalidade disso, mas segundo os médicos, ele pode ser considerado como completamente curado, porque foi todinho extirpado esse câncer. Vai ter que fazer o controle, claro, nada é assim, não é passe de mágica, mas a cantora considera um milagre o que aconteceu com o pai dela e acreditem ou não, o importante é que ele está aí, está vivo, está falando sobre o assunto, está lidando bem com a situação e se Deus quiser, vai se recuperar completamente, né Vlad? Melhoras para o pai, que susto, hein? Nossa, que susto. Imagina, você sofre um AVC, já é preocupante, é levado para o hospital, descobre uma outra doença que é mais preocupante ainda, que é um câncer, né? Sim, sim, AVC e câncer ao mesmo tempo. E ali, se eu não me engano, a pressão dele também estava elevada ali. Por isso que ele teve um AVC, ele falou, né? Por isso que ele teve um AVC. Então, é um susto, que se recupere o quanto antes e é engraçado, né? Porque olha o que acontece, é silencioso. Sim, sim. Foi descobrir quando estava no hospital para tratar um outro problema. Problema sério também, né? Por isso que é bom sempre fazer prevenção, né? Prevenção é melhor, já diz o ditado, né? Verdade, simpaticão, seu Mauro, né? Com a cara de quem está bem disposto, tem energia para enfrentar uma bomba como essa realmente. Fala, Mauro. É, o corpo dá sinais, né? Sim. E ele falou que ele já vinha nos últimos meses, tinha uma coisinha aqui, tinha outra ali. E eu lembro do Erson Capri, quando ele foi fazer Paixão de Cristo, foi fazer exames prévios, assim, e do nada, graças a Deus, se ele não tivesse ido fazer aquele espetáculo, ele talvez não tivesse descoberto um câncer de pulmão também. Está aí, maravilhoso, lindo, sacudido. E o pai da Anitta, a mesma coisa. E vai ver que apareceu um sinalzinho aqui, outro ali, para correr e acertar o diagnóstico, né? E a gente está aqui rezando muito. Ele partiu também, intensificou a questão religiosa dele. Ele é do candomblé, igual o Felipe, né? Tudo isso ajuda, né? Então, a gente fica aqui na torcida, porque realmente ele é um cara muito divertido, independente, mesmo que fosse chato, não importa. Mas, cara divertido, um cara que sempre apoiou a filha, então, assim, a gente está aqui na torcida por ele e torcendo para que a Anitta, né, mantenha a cabeça firme, porque é uma barra, né? É fácil, é fácil. É muito difícil, muito difícil. Olha, eu acho que nesse momento a gente tem que só acolher, né? E realmente mandar e cuidar aí das pessoas que a gente ama. Sim. Eu acho que é isso, né? Infelizmente, eu acho que a gente lida com todas essas questões sempre. O mais importante é que agora ele está num bom tratamento, está na mão de uma das melhores médicas de São Paulo, que é a doutora Ludmilla, que está encaminhando, ela é cardiologista, mas ela está encaminhando aí todo o tratamento dele. E sem dúvida alguma, eu acho que agora a filha, tanto a Anitta, como toda a família vai estar por perto aí para cuidar dele muitíssimo bem. Ele vai sair vitorioso. Muito obrigada.